Ele gastou com o meu cartão de débito que ele usou, ele pintou, bordou. O senhor já caiu em algum golpe? Já. E perdi 11 mil reais. Não podia sair, não podia... Estava preso ali. Não é calamidade mesmo. Alimentação vencida, medicamento vencido, precária a situação dos idosos no local. Eu fiquei muito abalada quando eu me encontrei com ele, eu chorei demais. Não é possível morrer sete pessoas dentro de uma casa e ficar por isso mesmo. Queria falar pra ela, por que ela fez isso? Porque nós entregou pra ela, ele é vivo. Em momento algum eu falei pra eles que eles estavam hospedados lá com uma clínica clandestina. O Brasil não tá preparado pra velhice. Violência contra idosos. No Repórter Record Investigação.